Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eu tô aqui na Croácia, a gente chegou ontem de noite, nós chegamos mais ou menos 11 horas da noite, olha aqui que legal, esse albergue tá muito fofinho, tá demais, ele é todo branquinho, olha o banheiro, gente, ele já tá todo cagado, já tá tudo bagunçado, mas quando a gente chegou tava maravilhoso, esse albergue é lindo, e aí agora a gente vai um barquinho até uma ilha aqui do lado, a ilha mais famosa daqui de Split, lá rola muita coisa boa, muita balada e tal, e é isso, tá, segue aí um pouquinho que a gente fez outra, eu não filmei muito porque minha GoPro tava sem bateria, a primeira refeição da Croácia é pegar uma pizza bem baratinha que a gente vai beber, e olha isso, chá gelado que foi o Boesa, olha que legal esse barco, a gente é troco, A bebida que a gente pediu, traduzindo para o português, uma é gozada e a outra é buceta tropical, um copo de gelo, muito bom, muito bom, Aqui no centro de Split, era o palácio do imperador de Roma, e aí, muito que sobrou desse palácio aqui, das construções das paredes e tal, eles foram construindo em volta, os bares, os restaurantes, até muitas casas de moradores, usando a própria construção mesmo, que foi há 1700 anos atrás, muito foda. Estamos aqui no albergue tomando café da manhã, olha só, um pãozinho com Nutella e um pãozinho com manteiga, albergue que dispõe café da manhã não é tão comum, mas quando dispõe você mesmo tem que lavar a louça aqui, você sujou. Essa área comum aqui também é bem bonita, né, eu achei maravilhosa. Amamos esse albergue, olha a decoração do teto. Ontem a gente andou por tudo isso daqui de noite, foi sensacional, a gente tava andando aqui tipo 4 horas da manhã de boa, Enfim, a gente passou uma noite só aqui, a gente tá em Split na Croácia, né, como eu já falei, e agora a gente tá indo pegar o barquinho que a gente vai pra Ivar, não sabemos direito se é assim que se fala, e vamos ficar dois dias lá, e todo cantinho é um barzinho, as cadeiras e a mesa ficam sempre do lado de fora. Bem legal, bem legal. Vamos pegar um catamarã, que é um barquinho pra pessoas, a gente tá no último final de semana da Yacht Week, que é uma festa muito legal que tem por aqui, a gente vai curtir noite, vai curtir dia, vamos curtir tudo. Entramos no catamarã. E aí, o catamarã, a gente vai ficar uma hora nele. Tem acondicionado aqui dentro, tá bem bom, e eu tô aproveitando pra editar o vlog. Estamos tentando achar o nosso albergue aqui, a gente acabou de sair do porco, e olha essas ruas, gente. Maravilhas. A gente não consegue achar. Hã? A gente tá perdido nas vielas e nada. Gente, quando a gente achou lá no George Navarro? Essas vielas não tem nome. Tá muito foda. Hã? Só vamos finalizar essa parte aqui antes da gente subir. Tá. Vamos ver todas as laterais. A gente viu pro lado de lá, agora eu vou pro lado de cá. Aqui, seis. E tem uma plaquinha diferente. É isso, né? É aqui. Aê. É aqui, é aqui. Chegamos, achamos. Agora o dono do albergue tá levando até o nosso quarto. Ele fica longe da sede. Ele fica longe da sede. A gente já sabia disso, que os quartos privados, eles ficam em outro lugar. E como a gente optou por ficar com o quarto só nós quatro, ao invés de compartilhar com desconhecidos, então é isso que a gente tem que fazer. Olha ele lá, guiando a gente. Estamos aqui almoçando no restaurante de frente pro mar e vamos ver nossos pratos. Olha, o meu é macarrão com frutos do mar. O do Alê é lula frita com batatinha, o pãozinho. O da Danila é um peixinho frito bem bonito, frito não, grelhado, mas que tá com mais óleo que não sei o que. E o do Tete, uma carninha, porque ele ama frutos do mar. O nome de comer. E a comida foi bem marrom, puta que pariu, olha. Se vocês vierem pra cá, não vem nesse restaurante que não, chama Gerolim. É merda, tá? Chegamos no rula rula. E o pessoal costuma vir aqui pra ver o pôr do sol. E é isso, a gente veio fazer aqui também, óbvio. Pedra na praia, não é areia, tá vendo? E olha só, que legal. Muito legal, né? Agora o sol se pôs. Que legal, que coisa maravilhosa, hein? Passar por isso aqui na Croácia, demais. A gente tá indo agora pra uma balada que se chama Carpe Die, e ela fica numa ilha. Então a gente tem que pegar o barco pra ir até essa balada. Não é barato, mas a gente acha que vale a pena, então a gente vai fazer. Vamos matar a bebida, porque não pode entrar com bebida lá dentro. Olha que legal, gente. Nós estamos no Carpe Die. Isso vai entrar pra história. Com certeza. Olha o que eu peguei, se chama burlaki. E é recheado de carne. É bem bom, uma massa folhada. Nossa, ó, a pizza da Sussona do Tete. E a gente tá comendo aqui, ó. No pia, bem gostoso, bem legal. A gente foi pro albergue, tomou banho, nos arrumamos mais ou menos. E já estamos aqui no centro. Pra quê? Comprar imã de geladeira. Não, caça, por que amor? Beber um pouquinho. Comer alguma coisa. E curtir nossa última noite aqui em Ruar. Só que a gente vai curtir de leve. E a gente vai dirigir. Então como a gente vai pegar o carro, vai pegar uma estrada aqui do Conhece e tal, é bom a gente tá descansado, né? É melhor não arriscar. E agora são quase 11 horas da noite. Tava aqui escolhendo meus imãs de geladeira, óbvio, que eu levo de todo lugar, né? Que eu conheço. E eu comprei esse daqui. Os que eu mais gostei mesmo foram esses daqui, só que eles são de pedra. Caiu, quebrou. E o Tete gostou dos de vidro também. Caiu, quebrou, gente. E se cair, quebrar, eu ia ficar muito puta. Estamos explorando as ruazinhas aqui de Ruar. A gente tá procurando ainda imã de geladeira. Apesar de ter comprado, ainda quero ver se eu acho mais alguma legal e tal. E tô comendo um folhado que eu comprei aqui na padaria. Bem gostoso. Acabou de entrar numa loja, olha aqui, ó. Havaianas. Várias Havaianas. Vamos ver o preço. 159 cunas. Exatamente 100 reais essa Havaiana aqui. Olha as daqui, 229 cunas. 279 cunas. Mais ou menos 180 reais essa Havaianas aqui. Olha que foda. Muito louco, gente, esses morros. Muito legal. E aí em cada beco, assim, em cada esquininha tem um bar ou qualquer coisa. Foda. Muito foda, né? Nossa, foda é ter que subir aquela escada. É, são vários morros aqui, não tem descanso não. Nosso pé já tá bem, o meu tá doendo desde o primeiro dia que a gente ficou andando lá em Amsterdã. Mas a gente finge que nada tá acontecendo, né? Será que o vídeo representa olhar esse cara daqui? Não sei. Eu acho que a GoPro dá pra ter uma dimensão. Não sei como é que tá no vídeo, mas é foda pra caralho. Pra caralho, sério. Teriam que inventar uma nova palavra pra classificar um lugar desse. Olha aqui. Agora eu tô dando uma olhada nesses iates aqui. Eu tô impressionada, gente. Ou essas pessoas cagam dinheiro, ou alugaram, sei lá. Só sei que o mundo é injusto. Por que que eles tão lá? Há poucos metros a gente tá aqui. Resolvemos comer no lugar X. E aí já pediu um batatinha e cebola. Olha a batatinha que foi um macho diferente. Gente, a gente não sei falar o nome dessa comida, então eu vou mostrar aqui como é que escreve, tá? E é isso aqui, ó. Tem gente que diz que parece uma cafta. O cheiro não é muito bom. É até ruim, mas o gosto é bem bom. Eu gostei. Você não gostou, né, KT? Depois de comer, a gente sentou um pouco aqui na igreja. O Tietê tomou uma cervejinha e daqui a pouco a gente saiu pro albergue e a gente tem que dormir cedo hoje. Já são quase uma hora. Estamos saindo aqui do albergue de Huar. Agora a gente vai pegar o catamarã, que é a balsa, voltar pra Split e de lá a gente vai alugar um carro pra ir pro próximo país. Vou mostrar rapidinho como é que é esse albergue. Ele parece uma casa velha. Nós ficamos num quarto com banheiro só pra gente, uma cozinha. E aqui é mais ou menos o albergue que eles falam que é pra família, sabe? Porque tem os quartos privados e tal. A gente quis ficar em quarto junto e a gente não ficou com a molecada, digamos assim. Mas foi bem divertido, bem confortável aqui. Estamos no caminho pra pegar a balsa já. Olha que foda, gente. Tô louco, né? Fico reparando nas plantas, nas janelas. Quando tem uma janela aberta, dou uma olhadinha pra dentro. Pra ver como que é. Que lugar lindo, gente. Olha a cor da água. Lá no fim das construções. Tudo bem velhinhas. Aqui restaurante e tal. Gente, deixa eu contar uma coisa que é muito engraçada aqui na Croácia. O Ale já tinha lido sobre isso antes de vir. Eu não tinha lido. Eles são muito secos. E dá a impressão que eles são mal educados. Mas eles não são mal educados. Mas você chega... Igual agora, eu peguei e fui pegar uns salgados. Daí eu peguei e falei assim, Ah, eu quero um salgado de carne. Daí ele, que mais? Aí você nem terminou de pedir ainda. Ele já vira e fala, É isso? Só isso? Não é falta de educação. Pra gente é. A gente nem terminou de fazer o pedido. E ele já, E aí, é isso? É isso? E se você demora um pouco pra fazer o pedido, eles... Eles dão uma respirada funda. É... Bem engraçado. E daí a gente pega e fala assim, Thank you! E ele só falou, Ok. É engraçado esses choques de cultura aí. Estamos aqui no Catamarã, que é a balsa. Acabou o ar. É engraçado esses choques de cultura.